O Conselho Regional de Odontologia mantém um trabalho de visitas em todo o estado para fiscalizar os serviços públicos oferecidos e o combate do exercício ilegal da profissão. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Eymar Lopes de Oliveira. Bom dia, essa é uma questão muito grave, né? A gente mostrou em reportagem o caso do suspeito lá de Mossoró que está exercendo ilegalmente a profissão. Isso é comum? Bom dia, Glácia. Bom dia a todos. É comum, sim. É comum no estado do Rio Grande do Norte e é comum no Brasil todo. Na verdade, é uma prática já que isso se vem já de algum tempo, né? Na verdade, a própria origem da profissão de odontologia, ela vem daí, né? E a coisa tem realmente diminuído, mas no Rio Grande do Norte ainda é muito frequente essa prática. E em relação à questão dos odontologistas também, os formados, que a gente na maioria das vezes sabe que as pessoas acabam sendo atendidas de forma errada também. O Conselho serve para isso também, né? Para receber esse tipo de denúncia. Na verdade, o profissional habilitado, se ele se conduzir de forma errada, como você colocou, aí nesse caso é necessário uma denúncia identificada, para que o Conselho possa apurar se houve infração ética através do erro profissional. Na verdade, a nossa preocupação maior, nesse momento, ela precede a essa questão. Porque é, na verdade, a odontologia sendo praticada por pessoas que não têm habilidade nenhuma, que não têm habilitação nenhuma. Na verdade, a gente vive um verdadeiro paradoxo. Nós temos aí a odontologia do Brasil como a mais qualificada do mundo, na verdade, com a maior quantidade de profissionais do mundo. E, por outro lado, ainda sendo praticada de forma ilícita, de forma ilegal, por profissionais que não têm habilidade e colocando em risco toda a saúde da população. E em relação às pessoas, como é que elas podem identificar? Porque na maioria dos consultórios não tem o diploma, acho que até isso não seria uma prova concreta, né? Como é que a população identifica? A maneira mais correta de identificar essa questão é o número de inscrição no Conselho Regional. Todo profissional de odontologia habilitado legalmente a exercer a profissão, ele é obrigado a ser inscrito no Conselho através de um número. Então, se não há esse número na fachada do seu consultório, o paciente pode procurar, pode ligar para os telefones, tanto na delegacia de Mossoró, como na sede aqui em Natal, os telefones da delegacia de Mossoró, 3316-0102, e aqui em Natal, 3322-4657, para que ele possa saber, e aí lá ele vai ter essa informação precisa, se aquele profissional, ele é habilitado ou não, ele está legalmente habilitado para exercer a odontologia. Agora, uma das grandes dificuldades também é fazer o flagrante, né? A maioria dessas pessoas que agem desse jeito, quando sabem que existem algumas suspeitas, já vão para outra cidade? É difícil, de fato, fazer o flagrante? É muito difícil, muito difícil. É difícil fiscalizar, a estrutura do Conselho é uma estrutura relativamente pequena, quando colocada no cenário nacional. O Conselho não tem poder de polícia, ou seja, o Conselho sozinho não pode interditar ou executar qualquer atividade desse tipo. Então, é preciso contar com parcerias, principalmente com o Ministério Público e a Polícia, e aqui eu gostaria de ressaltar a importância que o Ministério Público tem tido nessas nossas ações. Aliás, em todas as ações em nível nacional, o Ministério Público tem exercido um papel fundamental na defesa da cidadania e da população do Brasil. Mas, infelizmente, a gente ainda enfrenta muita dificuldade, porque, como você falou, na verdade, a gente coloca que eles são uma espécie de atitudes sazonais. Quando eles têm noção de que a gente tem uma certa fiscalização, por isso que a gente, muitas vezes, passa dois, três meses tentando diagnosticar o caso para poder fazer a denúncia. E isso é um grau de dificuldade muito grande, muito grande mesmo, principalmente nas cidades do interior do estado, que são cidades pequenas e que fica difícil a fiscalização chegar sem ser notada. E só para a gente terminar, em relação ao Centro de Otontologia da Ribeira, alguma expectativa de abertura? É um parto. Mas, assim, já iniciaram as obras, depois de dois meses e pouco de paralisação, as obras foram iniciadas. E a informação que nós temos, inclusive, sexta-feira, eu conversei com algumas pessoas lá da gestão, e nos foi garantido que, final de outubro, aquela unidade está concluída para servir a população. Isso é o que nós esperamos. Nós temos uma gratidão muito grande por aquela unidade. Como já dissemos várias vezes, aquilo ali é o Valfredo Gugel da Odontologia, e aquilo ali parado é um prejuízo enorme para a população do estado do Rio Grande do Norte. Eima Lopes, presidente do Conselho Regional de Odontologia, obrigada pela sua entrevista e tomara que o Centro de Odontologia abra de fato. Nós é que agradecemos.